Vem, vem pra mim, eu, eu te quero assim Nada vai poder tirar estes momentos que eu vivo com você Vem, vem pra mim, eu, eu te quero assim Seu desejo é meu desejo, seu abraço é o meu abraço Nosso amor foi feito assim Vem, vem pra mim, eu te quero, eu te quero assim Você sabe tudo o que eu quero, não há como negar a nossa identidade Fomos feitos um pro outro, eu te quero assim Vem, vem pra mim, nossa história não vai ser diferente Tudo que nela acontece, era pra ser assim Vem, vem pra mim, eu te quero assim Eu te quero, eu te quero assim Vem, vem pra mim, eu, eu te quero assim Você foi feita pra mim